Aí pessoal, aqui é Anagé Anagé, também tem vídeo aí no canal a gente vindo pra cá Passando aqui em Anagé, indo lá na prainha de Anagé Eu não conheço Anagé Não sei onde, sei que é o centro, tem outro centro, né? Mas com certeza tem outro lugar aqui que é só a rodovia É isso Vamos seguir em trecho Caraíba é um pouco mais à frente Entre a esquerda